Quartzotec, olha, uma ótima notícia pra você que olha pra sua casa todo dia e fala Puxa, tá ficando feio, essa parede podia mudar, eu não tenho dinheiro agora A primeira prestação paga quando? Novembro Você arruma a casa agora e começa a pagar só em novembro Casa bonita é mais legal Com certeza, já se programando pro final do ano Você que tá pensando em construir, reformar, mudar o visual agora pro final do ano Vamos revestir o piso, a parede, o forro Começando com o Quartzo Ó, o Quartzo você escolhe a tonalidade, vai uma equipe especializada Faz a aplicação, fica bonito E claro, você tem diversas cores Diversas cores, ele pode ser aplicado sobre a massa grossa Ele passa a ser mais econômico, ele combate a umidade, trinca, mofo e ele é barato Por quanto? Ele parte hoje de 7 reais e 50 centavos, um metro quadrado já colocado na sua casa Já colocado, e a primeira prestação para? Novembro Novembro? Novembro, exatamente, a primeira é pra novembro Acredita E a casa fica pronta agora Doze vezes com a primeira pra novembro Papel de parede? Papel de parede nacional, importado, motivos infantis Se você não quiser papel e nem quartzo Grafitec Grafitec é essa massa com aspecto de ranhuras Várias cores, impermeável, lavável Persianas Super promoção em persianas Essa semana a partir de 15,90 metros quadrados na sua casa Carpete de madeira, o que tem de melhor Todas as marcas Preço imperdível Você vai comprar aqui na QuartzoTec e pagar em doze com a primeira pra novembro Você tá vendo que dá pra colocar o piso, a parede O detalhe de decoração, o acabamento também Duas de polistileno, porrorama, pavflex, eucaflex O que você quiser em revestimento e também peças de decoração e acessórios Quer dizer, você quer dar uma reformada na sua casa e deixar tudo mais bonito? QuartzoTec Você vai encontrar de tudo em dois endereços, né? No Aleucá de Assintra, número 175 na Moca e no Tatuapé, rua Antônio de Barros 92 Perfeito, informações, fala o telefone É no 669-33636 Ligue, peça o seu orçamento sem compromisso e pague como você quiser E a primeira quando? Novembro Arrebentou Arrebentou